Esse hábito ainda é muito comum nas casas das famílias brasileiras. Jogar fora a comida que sobra é sinal de desperdício, não só de alimento, mas de dinheiro também. Quanto mais eu saber reaproveitar esses alimentos, mais chance eu vou ter no final do mês de ter economizado mais durante meu planejamento financeiro. Uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Brasil mostrou que 60% do lixo doméstico dos brasileiros é resto de comida que poderia ser reaproveitada. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são descartadas todo ano. Enquanto isso acontece, pelo menos 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Aqui em Goiás, cada família produz cerca de 5 quilos de lixo orgânico por semana. São cascas de frutas e verduras, o arroz e o feijão que sobraram e olha, nem tudo precisa ser jogado fora. Muita coisa pode virar ingrediente para novas receitas. O arroz e o frango desfiado que estavam congelados são as sobras do almoço da semana passada. A nutricionista acrescenta tempero a gosto, tomate e cereja, queijo e o talo da couve que ia para o lixo. Tudo junto, está pronto o risoto. Aqui tem tudo que você precisa para uma alimentação saudável. Riquíssima em fibra, tem o carboidrato do arroz, tem o sabor incrível que é do frango, que estava ali na proteína, rica do frango também. E finalizando com um pouquinho mais de tempero da sua casa que você tem aí e tudo isso que ia para o lixo, a gente fez um delicioso risoto para você comer com a sua família e cada vez mais você comer com qualidade e com prazer. Com a casca de uma banana, leite, manteiga e um pouquinho de chocolate em pó, dá para fazer um brigadeiro funcional. O que a gente vai fazer? Higienizar a casca da banana antes, higieniza a banana e depois você coloca no liquidificador com um pouquinho de leite, deixa bater, vai virar um creme bem homogêneo. Você vai adicionar o cacau ou a chocolate que você tiver, um pouquinho de margarina, como se fosse o procedimento do seu brigadeiro normal. Só que aqui está riquíssimo em potássio por causa da casca da banana e tem muito mais fibra e alguns outros vitaminas e minerais e você está agregando valor nutricional na sua preparação. Então nós temos uma sobremesa muito nutritiva e saborosa. Há quem diga que não gosta de comida arrequentada, mas reaproveitar os alimentos também é saudável e gera economia. Tudo demanda da criatividade, de você fazer as pazes ali com a cozinha, você gostar de cozinhar e usar a criatividade aí para fazer inúmeras preparações maravilhosas.